Olá pessoal, muito boa tarde, tudo jóia? A gente vai conhecer hoje um autor, do qual eu gosto muito, que se chama Ricardo Azevedo. O Ricardo Azevedo, ele costuma trabalhar com folclore brasileiro, então ele pega aquelas histórias antigas que a gente não sabe quem criou, e ele reconta do jeito dele. Então, tem diversos livros, que ele pega cantigas, ele também pega para lendas, lendas antigas, lendas urbanas também, mas o negócio dele é mais que são lendas não urbanas, lendas rurais e tal, né? Já daquele nosso folclore mesmo, Saci, Cuca, Mola Sem Cabeça, e também contos que uma pessoa tenta enganar, passar a perna na morte, né? Para não morrer. Então, é isso que o nosso amigo Ricardo Azevedo costuma fazer, pegar lendas antigas e contar do jeito que ele gosta de contar. Bom, esse livro aqui eu trouxe para a gente ler hoje, do Ricardo Azevedo. Dá para ver? Contos de morte, não, contos de enganar a morte. Contos de enganar a morte. Então, a gente vai ler aí um conto que tem um sujeito que vai tentar passar a perna na morte, que é um ferreiro. Você sabe o que é um ferreiro? Ah, faz coisa de ferro, é isso mesmo, faz coisa de ferro. E, aliás, tem um ferreiro aí muito legal, né? Um serralheiro, talvez, que é o Berbela, né? Que ele faz umas obras muito legais aí de ferro. Depois eu mostro algumas que eu tenho aqui em casa do Berbela. Então, eu vou ler para vocês. O último dia na vida do ferreiro. Último dia na vida do ferreiro. Vamos lá, então. Último dia na vida do ferreiro. Dizem que a morte sempre foi cheia de truques. Uma vez, por exemplo, apareceu de manhã cedo, diante de um jovem bonito, risonho e cheio de saúde, que trabalhava na terra. Assustado, o rapaz agarrou a enxada e ameaçou. Se veio para me levar, vai ter que lutar comigo. Sou osso e ainda pretendo viver bastante. Mas a morte foi esperta. Que isso, rapaz? Que bobagem, respondeu ela, com voz jeitosa. Não é nada disso. Larga essa enxada. Vim aqui para lhe dar um prêmio. Prêmio? Que prêmio? Quis saber o outro, desconfiado. A morte falava macio. Anunciou que aquele era um dia de sorte para o rapaz. Que se ele largasse o trabalho e saísse correndo pelos campos, Toda a extensão de terra que conseguisse percorrer seria a sua. O moço era forte. Imaginou que poderia correr muito e ganhar um monte de terra. Vou ficar rico, pensou ele. Eu topo. E saiu correndo, né? E lá se foi o jovem, a toda velocidade, atravessando planícies, subindo e descendo montanhas, saltando barrancos e rios, enfrentando florestas, correndo, correndo e correndo, sem parar. Corria e pensava, tudo isso vai ser meu. Tudo vai ser meu. Antes do fim do dia, seu corpo enfraquecido pelo cansaço, infelizmente não aguentou. O jovem sentiu-se mal, tropeçou numa pedra, rolou por um barranco e morreu. A morte, então, dizem, surgiu no espaço. Abriu uma cova no chão e enterrou o rapaz. Toma, rosnou ela, segurando a pá. Essa é toda a terra que você precisa para viver. E assim foi. Com essa mesma conversa mole, a morte apareceu um dia na casa de um ferreiro. O homem era jovem e vivia trabalhando o dia inteiro diante de um forno. Mesmo assim, não tinha um tostão. É que aquele moço tinha bom coração e estava sempre repartindo suas coisas com as pessoas que precisavam. Quando escutou a proposta da morte, o ferreiro deu risada. O que vou fazer com tanta terra? A morte fingiu espanto. Você é moço, vai me dizer que não quer ficar rico? E poderoso, o jovem pegou um pedaço de ferro em brasa e atirou na cara da morte. Caivora, desgraçada! Vai embora daqui! Me deixa trabalhar e viver a minha vida em paz! A morte afastou-se resmungando baixinho. Vai esperando que ainda pego você! O ferreiro escutou bem aquelas palavras, mas não ligou. Certa tarde, voltando para casa, encontrou uma velhinha na beira de estrada, sentada num barranco. Por favor, moço, disse ela ofegante, há três dias que eu não como nada. Me arranje um pouco de comida que eu não aguento mais de tanta fome. Na sacola. O ferreiro só tinha um pedaço de pão velho e um pouco de carne. Estava levando para casa para repartir com sua mulher. Na verdade, era a única coisa que tinha para comer. Examinou a velha e ficou com pena. Ele e a esposa eram jovens e podiam ficar uma noite sem comer. Aquela mulher, ao contrário, se não comesse alguma coisa, eu vou reisco até de morrer. Pensando assim, abriu a sacola e deu pão e carne para a velha. Depois de saciar a fome, a mulher agradeceu muito e deixou o ferreiro surpreso. Diz que sabia da vida dele, sabia do encontro com a morte, sabia que ele tinha bom coração. Os olhos da velha brilharam. Contou que tinha poderes mágicos. Faça três pedidos, disse ela, que eles serão atendidos. O ferreiro pensou bastante. E você? Quais pedidos você faria, hein? Mas só pode ser três. E não pode ser mais pedidos. Pensa aí. O ferreiro pensou e depois pediu três coisas. Ferro e carvão para poder trabalhar sossegado pelo resto da vida. Uma mesa mágica que sempre tivesse comida em cima. E uma viola que, quando ele tocasse, fizesse as pessoas saírem dançando sem conseguir parar. Você merece tudo isso, exclamou a velha antes de desaparecer no mundo. A partir daquele dia, a vida do ferreiro mudou completamente. Passou a ter trabalho garantido e muita comida em casa. Mas o tempo, quando vai se ver, já passou. O jovem ferreiro virou um homem velho. Um dia bateram na porta da sua casa. Era a morte. Lembra de mim? Perguntou a danada, sorrindo. Dessa vez não tem saída. Vim buscar você. O homem convidou a morte para entrar. Quando viu aquela figura na sala e soube da má notícia, a esposa do ferreiro começou a chorar. Então leve meu marido, implorou ela. A hora dele chegou, explicou a morte. Não posso fazer nada. O ferreiro pediu para a mulher sair da sala. Chamou a morte de lado e confessou que tinha um último pedido. Era importante. Antes de morrer, queria tocar um pouco de viola. Tudo bem, disse a morte. Mas seja rápido, pois tenho outras pessoas para levar. O velho ferreiro tirou a viola do armário e sentou-se numa cadeira confortável e começou a tocar. Ao escutar aquela música mágica, a morte estremeceu e saiu pela sala pulando, dançando, sapateando. Olha o desenho aqui. Deu para ver? Acho que deu, né? Pare com isso, gritou ela, assustada. Paro coisa nenhuma, respondeu o homem, rindo e tocando. E seus dedos voavam, fazendo vibrar as cordas da viola. A morte, enquanto isso, rebolava, gingava, requebrava descontrolada, sem conseguir parar. Pare de tocar essa maldita viola, berrava ela. Só paro se você me der mais três anos de vida. Tenho muita coisa que ainda quero fazer. É muito, respondeu a morte, peperecando, suada e desajeitada pela sala. Você está velha demais, então me dê dois anos. Tenho lugares para conhecer e amigos para fazer. Não posso, gritou a morte, já sem fôlego. Preciso cumprir minha permissão. Além disso, você já viveu demais. O velho ferreiro aumentou o ritmo. Ou me dá dois anos, ou vou ficar aqui tocando pelo resto da vida. E você aí dançando e saracoteando. A morte não queria fazer acordo. O homem insistiu. A negociação acabou durante a noite inteira. No começo da madrugada, os dois fizeram um pacto. A morte ficou de volta dali a um ano. E assim foi. Durante aquele último ano de vida, o velho ferreiro fez um pouco de tudo. Viajou pelo mundo, conheceu gente, aprofundou amizades, procurou suas pessoas queridas e disse que gostava muito delas. Infelizmente, o tempo é uma roda que gira sem breque e sem eixo. O ano passou. Certa tarde, bateram a porta. A mulher do ferreiro foi ver e era a morte outra vez. Vim buscar seu marido, disse a terrível, com a foice na mão. Acontece que, por sorte, o ferreiro não estava em casa. A morte fez que era feia. Avisei ele que daqui a uma semana eu volto sem falta. Tenho uma ideia. Quando o ferreiro chegou em casa, sua mulher estava apavorada. Contou o que havia acontecido. Tenho uma ideia, disse ele. Quando a morte vier, semana que vem, diga de novo que eu não estou. Vamos ver o que acontece. A semana seguinte, quando a morte bateu na porta e soube que o ferreiro não estava, ficou muito aborrecida. Mas nós fizemos um trato, disse ela. Tenho que fazer meu trabalho. Assim não é possível. Isso é tudo combinado. A morte, então, mandou um recado ameaçador. Voltaria da semana seguinte. Garantiu que seria a última vez. Levaria o ferreiro na marra, por bem ou por mal. Quando a morte foi embora, o ferreiro e a mulher conversaram e bolaram um plano. O ferreiro pintou os cabelos de preto. Colocou barba, postiça e ainda uns óculos e lentes grossas. A noite estava escura quando, uma semana depois, a morte apareceu. A mulher do ferreiro abriu a porta e fez o que havia combinado com o marido. Infelizmente, ele teve que sair. Explicou ela sem jeito. Era um caso urgente. A morte ficou curiosa. Seu marido é um mentiroso. Está tentando me enganar. Talvez o jeito seja sair por aí à procura dele, sugeriu a mulher. Mas nós fizemos um trato, disse a morte. Não posso fazer nada. Saia por aí, aconselhou a esposa do ferreiro. Quem saiba de um quando meu marido ia em alguma estrada pelo mundo. Nada disso, respondeu a morte. Estou com muita pressa. Vejo que você tem uma visita aí, disse ela. Examinando o homem de barba e óculos. De lentes grossas. Sim, mentiu a mulher. É o meu tio. Irmão da minha mãe. Está aqui de passagem. Veio me fazer uma visita. Ah, hoje eu tenho que cumprir minha missão de qualquer jeito. Bom, já que seu marido não está, eu vou levar o seu tio mesmo. E assim dizem o velho ferreiro teve o seu último dia na vida. Gostaram? Espero que sim. Então, você viu que os desenhos, né? Os desenhos que aparecem no livro são bem diferentes também. E quem faz é o Ricardo Azevedo. Ele tem uma técnica que ele pega um pedaço de madeira e com uma goiva, que é uma espécie de faquinha assim. E ele vai cavocando essa madeira. E aí cavoca a madeira e depois ele pega uma tinta, passa em cima da tinta, da madeira a tinta e coloca o papel por cima e aí fica gravado. Ele faz uma gravura e aí fica gravado. Quer dizer, você pode pegar essa madeira e fazer diversas impressões iguais, né? Não é mais ou menos? Pega lá o desenho, cavoca a madeira, o desenho. Aí você passa a tinta em cima da madeira e coloca o papel em cima dessa madeira com tinta. Aí você vai tirar o papel e vai estar desenhado o que a pessoa cavocou na madeira ali, né? Mais ou menos isso que ele faz, né? A técnica dele. Que é uma técnica também muito antiga, que faz isso há milênios, né? E o Ricardo Azevedo gosta de pintar desse jeito. Esse livro aqui é um livro que estava na nossa biblioteca. Alguém deu uma zoada brava nele, né? Que está, assim, bem rabiscadinho. E ele é um livro antigo da nossa biblioteca. Desculpa. Mas é um livro que está muito, assim, judiado, né? Vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, ó. A pessoa pegou e deu uma riscada, né? Bem ali. Nada a ver. Por isso que é legal a gente sempre cuidar dos livros, né? Não deixar ninguém zoar os dias da biblioteca. Porque às vezes a gente mesmo vai usar os nossos amigos, nossos colegas, né? E não deixar a criança menor pegar, rabiscar, né? Então é isso. Eu vou deixar também um videozinho para vocês conhecerem mais do Ricardo Azevedo. Acho que talvez dele falando. Ou alguma biografia sobre ele. E para a gente conhecer um pouco mais o Ricardo Azevedo. Que a gente vai ler outras coisas desse autor. Que está vivo, né? Ele morreu, está vivo. E é um cara super legal. Já participei com outros professores de leitura. De algumas palestras com ele. Ele é muito engraçado. Gente boa, assim, né? De ouvir falar e conversar e tal. Mas é isso aí. Fiquem bem. E se protejam. Agora a gente está numa fase muito complicada da pandemia. Se protejam aí. Grande abraço.